DJ Dani Albuquerque Dance se souber Falou que ia me mostrar que na roça aprenda a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no meu escorso Talvez de renda, botar aqui em nós, te pede em frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama aqui no meu escorso Talvez de renda, botar aqui em nós, te pede em frente, você passa mal Morena gostosa, zero de um cinto, um paraíso em caixão Que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de frente, boto de flor Essa é Thais, a maravilha, junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o emprego A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma rá, já, não Desce, sobe, toma rá, já, não Desce, sobe, toma rá, já, não A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto no vasinho do gira, 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 gira Gira, 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 gira Esse é o DJ Edu, olhou pro GB, vá, vá Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou votar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar A uma tá cama, tô de novo, vai tá dançar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar A uma tá cama que hoje nós vai bagunçar O falcão vai te pegar Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor, haja amor Por você eu bebo um mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chardinho Entro descalço no vulcão em erupção Faço um assalto e bateu bifoço Vamos ouvir um pouquinho de música? Ah, é... Como você descobriu? Eu adoro essa música! A nova moda é a rebolada Baixa a palminha e dá uma chacoalhada Pézinho pra frente vem na jogada É que estiluna que lançou mais uma brava Com a luna, tu vem jogar Com a quixa, vi chacoalhar Com a dupla, movimentar Xabuia, xabuia, xabuia Quando ela desce, me olhando, chamando a atenção A da fecada é pressionada Qualquer fala, essa mena, essa peca Ela tirou pra na chaco, pra botar na boca Ela tirou para na boca para botar, para botar, para botar, para botar... Mas você vai na mão dá para ela, tio! Só porque eu sou correria Ela quer rebola para mim, fumando um verdinho, sarrando na Glock Eu gosto quando ela vem sentando para mim Vede com carinho, me fode, me fode, eu fico forte Ela quer rebola para mim, fumando um verdinho Mua caça com o gato, coração, bondinho Eu tava pensando que eu sou um menino Eu sou gatinha e não recuso leite Eu não recuso leite Eu não recuso leite Ai como eu sou um felino Que demais Então vem gatinha, rebola de perna Rebola de perna Então vem gatinha, rebola de perna E ela vem Sacoleja na rabana Prendi do seu neném Porque é botar dona brava E o seu bote dá também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem Isso é pique de verão R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa no cumbum Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pega de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a maquia no pescoço Já fiquei maluco O que cê fez comigo O que cê fez sua louca Foi um e quero outra Pensei a luz toda O que cê fez com a boca Eu faço um cogitinho Com amor e carinho Nós dois ou escurinho Fala isso aí Tô tudo suado e você fosse mais Quando eu te encontrar É sequência de lá Eu faço um e-mail 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 Eu faço um e-mail